Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é da minha opção de maquiagem para o Natal com um glitter lindo da Alissa Salazar e é óbvio que eu não poderia deixar de trazer para vocês a minha opção de maquiagem para o Natal eu recebi o glitter lindo da Alissa Salazar o glitter Cause que é um verde, assim, com pigmentos prata lá da loja Lamos Cosméticos e eu fiquei doida para usar esse glitter inclusive eu recebi da minha parceira Versace Acessórios esse brinco aqui também, do mesmo tom do glitter então eu achei que fica lindo, uma combinação aí uma maquiagem um pouco mais glamourosa fazia muito tempo que eu não trezei uma maquiagem com glitter eu acho que desde o Natal do ano passado e hoje eu decidi trazer uma maquiagem com bastante glitter um glitter verde na pálpebra e um glitter prata com branco no cantinho dos olhos e rente a sobrancelha então ficou uma combinação bem legal você pode usar diferentes tons de batom e também trocar a sobra principal o glitter principal da pálpebra e fazer adaptações com o que vocês têm em casa espero muito que vocês gostem dessa opção de maquiagem e se você quer ver como eu fiz e aprender vem comigo bom, então vamos começar eu já apliquei o meu jumbo milk da NYX por toda a minha pálpebra móvel e rente a sobrancelha e apliquei o micropore que é essas fitinhas próprias pra pele porque eu quero dar esse aspecto bem retinho e pra não ter que ficar passando base, limpando depois eu já vou colocar o micropore assim e já dá o efeito que eu quero tá? então eu apliquei não apliquei tanto o jumbo porque a gente vai trabalhar com sombras bastante pigmentadas então não precisa muito jumbo e pra começar eu vou pegar um pincelzinho assim, ó ele é do meu kit de 18 pincéis branco e rosa ele é de sombra só que ele é um pouquinho fofinho então eu consigo esfumar e aplicar a sombra ao mesmo tempo eu vim na minha paleta Naked 1 e vou pegar esse tom aqui que é a cor Naked que é um tom de café com leite ótimo um marronzinho bem clarinho assim mais próximo do tom de pele e vou fazer o meu côncavo ó primeiro eu vou aplicando a sombra e daí já vou esfumando com o próprio pincel apliquei e esfumei com o próprio pincel tá? assim agora eu vou vir com outro pincel esse aqui do meu kit da Smine ele é um de côncavo pontudinho e fofinho então ele aplica e esfuma e vou vir na cor Buck que é esse marrom aqui mais quente da paleta a gente usou esse Naked agora a gente vai usar esse que é mais escuro pra gente continuar o nosso degradê vou pegar na pontinha do pincel vou marcar o meu côncavo vou descer aqui já fazendo o cantinho ó, o Vzinho e vou indo pro meu côncavo com essa cor e vou esfumando já faço o cantinho já vou meio que puxando pra dentro da pálpebra pra depois quando a gente vem com o preto a gente conseguir esfumar tá? apliquei esse marrom agora eu vou vir no pincel bem fofinho esse aqui também no meu kit da Smine ele é de esfumar e vou dar uma esfumada nessas cores uma mesclada aqui assim agora eu vou pegar o preto que vem nessa paleta mesmo que é o Creep ele é um preto com brilhos doura é... pratas bem lindo esse preto vou vir no pincel de aplicar a sombra da Avon só que como ele é bem gordinho eu consigo esfumar com ele e aplicar e esfumar a sombra ao mesmo tempo vou vir nesse preto vou fazer o meu canto externo com ele o legal do micropore, gente é que você não se preocupa aonde que termina a tua sombra que você pode fazer sem medo que vai terminar aonde é pra terminar e daí eu vou vindo pro côncavo eu não subo pro côncavo côncavo eita eu não subo pro côncavo essa cor ela vai ficar aqui abaixo do meu côncavo, ó e no canto externo como se fosse um Vzinho dou uma leve puxadinha aqui pra fora, ó só pra ficar um... um efeitinho ali aplico essa sombra volto naquele pincel gordão da Smiley pra gente esfumar e agora a gente esfuma bem pra misturar o marrom com o preto agora eu vou vir nessa paleta da Urban Decay é a amo, é réplica vocês encontram lá na loja Doce Magia e eu vou usar essa Polyester Bright que é um creme com shimmer assim cintilante com o próprio pincelzinho de esponjinha que vem nessa paleta vou pegar esse creme vou depostar aqui na entradinha do meu olho pra fazer um ponto de luz e abaixo da minha sobrancelha eu quero a nossa sobrancelha hoje bem espelhada dá pra ver aqui que ela tá bem forte bem marcada porque eu quero o nosso olho bem iluminado bem assim, brilhoso com aspecto bem natal mesmo bem luzes, brilho ó aplico na minha sobrancelha bastante e já vou esfumando com esse próprio pincel volto no pincel de esfumar gordão só dou uma retocadinha aqui ó assim agora eu vou vir na minha paleta de 180 cores tá? no lado dos azuis e verdes vou abrir e vou pegar esse tom aqui que é um verde com fundo azul ou um azul com fundo verde não sei dizer bem ao certo mas é bem parecido com a cor do glitter que a gente vai usar pra dar o fundo aí pro nosso glitter aí vou vir com o pincel de pálpebra do kit da Smile que eu adoro esse pincel pra aplicar sombra vou pegar essa cor na ponta do pincel e vou depositar no restante da minha pálpebra onde não tem sombra nenhuma tem aqui a entradinha meio que já mesclando com aquele creme já meio que suma ali o côncavo e eu vou deixar essa cor bem concentrada apesar de que essa paleta ele é bem pigmentada gente tem lá na loja Doce Magia é a de 180 cores tá assim apliquei esse verde azul, não sei vou voltar no pincel que a gente aplicou a sombra preta não vou pegar mais nada no pincel e só vou esfumar aqui com o restinho que ficou no pincel só pra dar uma mesclada nesse verde vou pegar um fixador de glitter de sombras vou usar o meu creme fix da Contém Grama eu não gosto muito dele como eu vou fazer a maquiagem e já vou remover não vou precisar sair eu vou usar ele mesmo não tem problema vou amolecindinho ele aqui na pontinha dos meus dedos e vou depositar com batidinhas em cima de toda a nossa sombra azul ali verde assim e vou deixar bem grudento pra poder colar o nosso glitter agora a gente vai pro nosso pra estrela da nossa maquiagem que é o glitter é esse aqui da Alice Salazar ele é o Cause tá e ele deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês é um tom assim ó um verde meio azulado meio enfim é o mesmo tom da sombra que eu usei e tem pigmentos prata então é lindo 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 demais ele é tão fininho gente que ele parece até um pigmento vou pegar na ponta do dedo e vou depositar olha só isso aqui é muito bonito o efeito desse glitter muito 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 e ele é bem fininho então isso faz com que grude mais fácil na sua pálpebra e fica lindo 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 pronto apliquei o verde agora eu vou vir num outro pigmento esse é o da Capricho da linha cores do Boticário ele é um tom assim deixa eu abrir aqui pra vocês ele é um branco perolado com prata ó super lindo e eu vou pegar essa sombra e vou aplicar aqui nesse cantinho onde a gente aplicou aquele begezinho depois a gente limpa que fica ali meio borradinho e mais um pouquinho e vou aplicar aqui na nossa sobrancelha ali onde a gente aplicou aquela sombra creme assim agora eu vou pegar o pincel da Avon que a gente usou pra aplicar o preto vou pegar mais um pouquinho do preto e vou depositar aqui no final pra mesclar com esse verde aqui no final pra não ficar uma divisória entre as sombras ali que eu não acho bonito e sumo mais um pouquinho de sombra em cima do nosso olho deu agora eu vou pegar o delineador em gel da Flamingo com o pincelzinho chanfrado ele é bem pretinho inclusive tem resenha dele lá no blog e bem cremoso e vou fazer um delineado gatinho o legal do micropore é que o delineado de gatinho já sai bem certinho então vamos aproveitar o micropore antes de tirar agora eu vou tirar o micropore pra gente continuar fazendo o resto do delineado e terminar nosso olho isso que eu tirei um pouquinho da cola do micropore na mão assim pra não ficar tão grudento ó nosso delineado já ficou um gatinho bonito já aí agora eu vou só completar o delineado no resto do meu olho fiz o delineado agora eu vou vir com um pincel bem fininho de delineador também só que ele não é chanfrado ele é bem fininho vou pegar um pouquinho do delineador na ponta e vou fazer um biquinho bem fininho aqui na entradinha do olho só pra dar uma juntada nos meus olhos que eu gosto desse efeito biquinho aqui e biquinho lá no final aí aqui a gente só dá mais uma puxadinha e o nosso delineado tá pronto agora a gente vai pra parte de baixo do olho eu vou pegar um pincel chanfrado esse também é do meu kit da Smiley vou vir na sombra preta qualquer sombra preta opaca que vocês tenham eu vou usar a minha da Naked 2 que é um preto bem preto que vocês sabem que eu gosto mas pode ser qualquer preto opaco que vocês tenham deixa eu colocar a paleta aqui vou pegar um pouquinho do preto na ponta do pincel e vou marcar bem rente aqui a raiz dos meus cílios mas bem rente mesmo só por dar uma escurecida porque aqui a gente vai usar uma sombra verde também e daí a gente traz encontrando com esse branquinho aqui assim assim mesmo agora eu vou pegar um pincel esse meu aqui é o pincel lápis da Macrylan ele é pontudinho os pincéis da Macrylan vocês encontram todos na loja da Nath que é parceira aqui do blog e do canal é Nath Makeup Corpo vai estar o link aqui da loja aqui abaixo com o cupom de desconto que é Doce Magia então pincéis da Macrylan vocês encontram todos lá e eu vou esfumar esse preto aqui bem rente a raiz dos meus cílios só pra não ficar marcado bem simples nada de muito mistério agora eu vou pegar outro pincel da Macrylan da linha Eco também ele é um pincel no corte reto ótimo pra aplicar sombra aqui abaixo dos olhos vou vir naquele verde que a gente aplicou em toda a nossa pálpebra como o fundo do glitter pegar na pontinha do pincel e vou fazer toda a extensão aqui do meu olho agora o nosso olho é isso eu vou aplicar a máscara de cílios eu vou misturar a minha The Falsies com a minha One by One ambas da Maybelline tá eu optei por não usar cílio postiço eu achei que assim com a máscara já ficou um resultado legal mas se você não gosta se você gosta de maquiagem com cílios e quer aplicar cílios fica à vontade os cílios vai ficar lindos também então é isso eu vou aplicar a máscara e já volto pra gente terminar a boca a pele e ver o resultado final dos olhos já apliquei a máscara bastante camada em cima e embaixo e na linha d'água eu apliquei esse lápis aqui da Vult que é o nude só que eu tinha esquecido de aplicar junto com vocês tá mas na linha d'água eu apliquei esse lápis aqui e nos lápis eu já apliquei o batom também eu usei esse aqui o número 68 da Marquette ele é um rosa chiclete coisa mais linda mais delicadinho assim e ele não fica tão cremoso nos lábios o que eu achei que ficou bem bacana porque deu uma suavizada aí nesse olhão todo cheio de glitter todo trabalhado no glamour e uma pouquinho um pouquinho mais não neutro mas um rosinha não tão vibrante não tão forte então eu achei que combinou e pra combinar com essa maquiagem gente eu tô usando esse brinco lindo divo da nova coleção da Versátil Acessórios ele é um brinco assim de leque com pedras azuis e turquesa todo dourado de tarraxa tô usando esse anel aqui de pedra de pérola na verdade dourado também o relógio com strass e a pulseira de pérola com strass então deu aí uma combinação super linda e esses acessórios vocês encontram todos lá na Versátil Acessórios a parceira aqui do blog do canal tá o link da loja aqui abaixo por enquanto só compra através da fanpage mais pra frente vai ter a loja virtual mas ainda não inaugurou e pra fazer as compras é só por lá os outros produtos utilizados como as as naked a paleta de 180 cores essa paletinha que amo da Urban Decay o kit de pincéis de smile que eu usei vocês encontram todos lá na loja doce magia tem o link aqui abaixo também com o meu cupom de desconto e os pincéis da Macrylan que eu usei vocês encontram lá na loja Nath Makeup Corpo que é outra parceira aqui do blog e do canal ah e o glitter que eu usei esse glitter aqui o cause da Alice Salazar que é a grande estrela dessa maquiagem vocês encontram lá na minha parceira Lamos Cosméticos que também tem o cupom de desconto que é doce magia vou deixar aqui abaixo também o link da loja e o cupom de desconto então qualquer coisa que vocês perderam que você não pode acompanhar vai estar tudo aqui abaixo no box de informações e na postagem do blog que também vai estar o link aqui abaixo pra vocês serem redirecionados pra lá com fotos dos produtos utilizados fotos do resultado tá tudo certinho lá no blog que é docemagiafeminina.com tá e espero muito que vocês tenham gostado dessa opção de maquiagem pro Natal entender trazer uma coisa bem glamourosa bem bonita mas ao mesmo tempo fácil de fazer com produtos fáceis de encontrar e que vocês pudessem reproduzir na casa de vocês e se você gostou não deixe de clicar em gostei aqui pra mim se inscrever no canal pra acompanhar as novidades é favoritar e compartilhar o vídeo pra me ajudar na divulgação comentar o que vocês acharam aqui embaixo então é isso meus amores um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau